Presidente, reza a lenda que na Copa de 58, o Brasil ia jogar com a ex-União Soviética. E na pré-eleção, o técnico era o Vicente Feola, e ele combinou uma estratégia de jogo. Falou que o Newton Santos, o Zito e o Didi ia trocar pastas curto durante o meio campo, e iam lançar essa bola pro Garrincha, e rapidamente ia passar o seu adversário, cruzar em profundidade, pro Mazola fazer o gol. Garrincha, sujeito muito simples e humilde, perguntou, tá bom, seu Feola, mas o senhor já combinou com os russos? E essa frase ficou célebre no futebol. E eu, com relação aos russos, quero perguntar se o governo do Paraná realmente tinha combinado com os russos a compra de vacina. A matéria que eu tenho hoje é que a Anvisa autorizou a importação excepcional da Sputnik V por mais sete estados, também com restrições. Mas mais de 592 mil doses serão importadas pelo Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás. Antes a essa autorização de importação, já havia sido concedido a Bahia, o Maranhão, Sergipe, Ceará, Pernambuco e Piauí. Ao todo, 13 dos 27 estados passam a ter permissão para importar a vacina. A Anvisa, na noite desta terça-feira, coloca que a exportação de Sputnik vai se dar aos sete municípios, e ao todo serão 592 mil doses, podendo ser importadas e distribuídas. A autorização foi concedida com as mesmas restrições que no início, e a previsão é para a chegada do começo do próximo mês. Veja bem, senhor presidente, no dia 22 do 3, nós, um grupo de deputados aqui, capitaneados inclusive pela presidente do PT nacional, Gleici Hoffman, tentamos um contato com o consórcio para a nossa saúde e com o Estado para intermediar uma conversa com o fundo de investimento direto da Rússia e tentar, naquela época, utilizar 13 milhões dos 50 que tinham adquirido o consórcio nordeste em negociação. A primeira reunião não deu certo. Conversamos com o governo, teve uma reunião da frente parlamentar sobre o combate ao coronavírus, participou o chefe da Casa Civil e informou que o Paraná, a matéria está aqui, comigo, que o Paraná tem contrato para comprar 10 milhões de doses de Sputnik V. E colocou que, de acordo com o chefe da Casa Civil, as doses seriam importadas pelo Instituto Tecnológico do Paraná Tech Par, assim que a Anvisa liberasse a utilização da vacina russa no Brasil. Então, perante isso, nós fizemos uma reunião no dia 30, com o fundo de investimento russo. Veio o Galba, secretário-geral, e naquela época já não tinha 13 milhões de doses, mas tinha 5 milhões. O governo do Estado participou, o consórcio Paraná participou, mas ninguém retornou mais nada. E eu vejo agora aqui 13 estados conseguirem a vacina e o Paraná, mais uma vez, de fora do processo. E eu quero aqui cobrar, no intuito de que o Paraná tem problemas sérios com o coronavírus. 17 milhões de infectados no Brasil, no Paraná tem 1 milhão e 150. 490 mil óbitos no Brasil, no Paraná quase 29 mil. Incidência a cada 100 mil habitantes no Brasil é 488.348 cada 100 mil habitantes. No Paraná é 10.074 a cada 100 mil habitantes de infecção. Mortalidade no Brasil a cada 100 mil habitantes, 232 pessoas. No Paraná, 247 pessoas. Essa atualização é no dia 14 do 6. Paraná é o último Estado do Sul em vacinação, com apenas 28,12%. Perde para Santa Catarina, perde para o Rio Grande do Sul. Taxa de transmissão do coronavírus. Paraná é líder nacional em transmissibilidade. Eu quero aqui pedir e fazer um esclarecimento, que o governo vem fazer um esclarecimento muito sério sobre essa questão do Sputnik, em que pé que está. Paraná, na data de antes de ontem, 1.035 pessoas em espera de tratamento para leito e para UTI. E nós, pelo jeito, não combinamos com os russos. Se Garrincha estivesse vivo hoje, estaria perguntando a mesma coisa, com a sua simplicidade. E eu aqui, fazendo esse paralelo, quero perguntar ao governador Ratinho Júnior, os russos prometeram e não entregaram, ou a gente realmente não combinou com os russos? Muito obrigado, presidente.